A sua casa, Dr. Manuel Daniel, vejo aqui à minha frente, é sempre um grande prazer e um duplo prazer aqui na casa, ao lado da sua esposa, aqui ao lado da sua esposa, vai-me recordar um poema, um poema, diga-me um poema, bonito. O mar da minha terra é de granito, tem gigantes de pedra olhando o céu, montanhas com saudades do infinito e o puríssimo ar que Deus lhe deu, não tem praias o mar. Cresceram vinhas no dorso pedregoso das encostas, onde as cepas fieis conformam linhas como monjas orando de mãos postas. Dois dias são engordados para de leite e os outros todos são para a labuta, na terra que nos dá legumes, leite, o pão e o vinho, o azeite, o vivo e a fruta. O mar da minha terra não é d'água, é um sonho de pedras e chão duro e da luta, razão da nossa maigua para alcançarmos as praias do futuro. Lindo poema, lindo poema. Nós estamos aqui, como sabemos, pelo lugar onde acaba a meseta ibérica. Quem estudar um pequeno geografia sabe que ao cair todo este barrenco ali à frente, a chamada meseta ibérica, acaba aqui. E aqui há um grande casamento geológico entre o xisto e o granito. O granito e o xisto separam aqui a prevista da barialda e o douro. O douro profundo é um douro maravilhoso. Pesagens, riquezas, tudo o que há de melhor. De maneira que este lugar, de facto, é um lugar muito especial. Nós ainda não sabemos ao certo as riquezas morais, intelectuais, culturais, artísticas, que se podem aqui desenrolar. Por isso vale a pena vir aqui e prestar homenagem à natureza. A natureza, para mim, foi Deus que o fez. Isto é uma obra magnífica. E o louvor ao sol também não é nada do outro mundo. Vamos estrelhar todas as religiões. Todas as religiões. Estar em homenagem ao sol, alguns adoraram. Mas vemos que até o cristianismo manifesta a sua... Toda a sua crença daquela obra maravilhosa que é o sol que Deus fez. O hino ao sol do São Francisco de Assis. O São Francisco de Assis que amava as flores. Que amava a própria morte. Que amava os animais, o irmão louvo, a irmã morte. O São Francisco de Assis também fez um hino ao sol. Cantou o sol como o teria feito aqui. O São Francisco de Assis. Como o tem feito nestes últimos anos, o Jorge Martins. O Dr. Manuel Daniel, uma vida intensa e multifacetada. Porque é advogado, poeta, escritor, dramaturgo e um homem ao serviço da causa pública. Aqui convém também lembrar que o Dr. Manuel Daniel, para além daquilo que escreve, é uma pessoa que esteve ao serviço da Santa Casa da Mediricórdia durante 20 anos. Foi uma pessoa que esteve ao serviço da Assembleia Municipal durante 12 anos. É uma pessoa que se hoje, e já agora para aqueles que não sabiam, é uma pessoa que foi ele praticamente que deu origem, através da Santa Casa da Mediricórdia, do chamado apoio domiciliário que se pratica por este país fome. Portanto, a ele se deve, em grande medida, esta iniciativa. Manuel Jaquim Pires Daniel nasceu na Vila da Meda em 1934. Depois de breves passagens por Pombal, São João da Pesqueira, Regueiros de Monserás, em 1971 veio para Faustuã. Adotou esta terra de alma e coração. É um grande votado à vida municipal e ao estudo e divulgação do património cultural e histórico das nossas redes. Personalidade bem conhecida e respeitada do nosso Conselho e da nossa região e que faz diariamente o favor de cumprimentar as pessoas por quem passa ao atravessar a nossa cidade para ir trabalhar ainda hoje. A par de vários livros de poesia, colaborações de artigos e poemas de imprensa regional, nacional e internacional, bem como os em jornais brasileiros, prefácio, coordenações em várias obras, é também autor de 40 peças de teatro, nomeadamente para crianças, 20 das quais inéditos. Pelos seus versos, passa o que de melhor tem a poesia portuguesa. Domina com mestria os mais diversos géneros poéticos e neles se expressa a parte de um profundo sentimento de religiosidade. O amor à terra, à natureza, aos espaços que lhe são queridos, às suas inquietações e às suas interrogações, sob a enfermeridade da vida e o destino do homem. Em Manuel Daniel não há jogos de palavras, mas palavras que vêm do coração, que brotam naturalmente como a água da melhor fonte, que corre das entranhas do xisto ou do granito da nossa terra. Também não poderia haver dia e local mais adequado do que aqui, nesta celebração, para exprimirmos a sua, a nossa gratidão e a nossa admiração perante o doutor Manuel Daniel. Muito obrigado e agora uma salva de palmas para o doutor Manuel Daniel. Tributo. Todos, porém vamos pagando um dia o custo-tributo de uma vida. Esses sonhos, a ânsia em que vivemos, os cumbos derradeiros do desejo, a cara à aspiração que nos anima, certo dia pagamos por bom preço. E de pronto e sem aiz, sem um gemido, certo como se fora previsível, o fatal imprevisto que nos cerca. De repente pagamos, e tão breve, que a vida se escuroa num segundo. Terá tanto valor num sonho apenas, que tão grande tributo nos exige? Vamos. Meus amigos, vamos dar agora a palavra ao nosso convidado de honra. Ele está aqui perante nós. Seus olhos não veem, mas o coração está acordado. Aliás, ele tem aqui um livro chamado O Coração Acordado. Eu vou-lhe pedir ao Dr. Daniel para dizer umas palavrinhas. Porque ele está a sentir muito. Ele já esteve, ele já viu estes celulares, já se conhece estes poés. Ele conheceu também o Torga, o Miguel Torga, por aqui andou a caçar. Ele é um homem, muitos livros publicados, muita poesia, inclusivamente, chegou também a entregar ao próprio Vila Aré, poemas para declamar. Mas ele é um grande poeta, um poeta de sentimento, de emoção, não é um poeta das palavras cruzadas, das palavras imaginadas. Não, ele é um poeta que diz as palavras que pelo bem do coração. Este, meus amigos, é um ato iminente de cultura popular. Este é o modo de sentir aquilo que de mais vivo e de mais puro existe na Terra e pode ser compreendido por todos os homens. Viemos aqui espreitar a história. Viemos aqui procurar um contacto com aqueles que já viveram aqui, já viveram aqui a sua vida, gastaram aqui as suas preocupações e, sobretudo, interrogaram-se, como ainda hoje nós nos interrogramos, por quatro grandes pilares. O espaço, o tempo, a vida e o além. O espaço continua a ser uma grande preocupação do homem de hoje. E logo nessa altura, nos alvores da inteligência, quando o homem começou a ter conhecimento de si próprio, nessa altura, o espaço foi a sua grande preocupação. Onde estava o que era nesse espaço, nesse bocado do mundo, nesse universo. O tempo. Também o homem dos primeiros tempos, dos primeiros alvores do mundo, teve a preocupação do tempo. O que está aqui a passar, como medidor do tempo e da história, um aparelho feito da própria naturalidade de tudo o que existe, é uma máquina de verificar o tempo. O tempo, realmente, tem sido uma luta constante também do homem através dos séculos. os poetas são os felinos do futuro. Porque talvez estejam uns passos à frente dos seus irmãos. Mas eles conseguem, de facto, ser uma espécie de profetas e, através dos seus pensamentos, fazer com que o mundo fique um pouco mais iluminado e seja mais feliz e os homens mais irmãos. Muito obrigado. Obrigado. do Dr. Manuel Daniele. Primavera. Não foi. Não foi o vento. Por acaso, não viram? As árvores sentiram novo estremecimento. Nos ramos palpitou a seiva adormecida. Em quente e cuja vida tudo se engalanou. A terra mais formosa encheu-se de alegria. Que vento é que teria os sonhos cor-da-rosa? do Dr. Manuel Daniele. Amém. Amém.